E aí, meus galegos! É essa semana aí que passou, se você botou o jogo, eu sou o Pipa, e é claro que eu não posso deixar de fazer um vídeo quando o jogo é hilário! Dessa vez nós temos aí um game, um fangame aí, dos Ismãs, o nome é muito engraçado, mas antes de mais nada eu já peço que você tira a mão da calça, deixa aquele like, se inscreva no canal, e cuidado pra mão não ficar azul ao jogar este game, que no português traduzido ficou muito da hora, chama Smurfando as Smurfettes, e aí, boy, ui, no inglês chama Smurfing the Smurfettes, eita, nós! Mas, a sua atualização foi agora no dia 14 de nove, mas quando você entrar no site, pode já estar numa atualização futura, qualquer coisa, se você souber de alguma atualização e o Sensei não ter atualizado, é só deixar nos comentários do site que o Sensei atualiza, não deixa aqui porque o Sensei já tem muito comentário no site, fica difícil eu aceitar pedidos nos dois locais. Inclusive, se você quer ver o Sensei semanalmente, canal desse áudio, passa lá! Apesar do jogo ser recente, ele tem bastante coisa, turma, só pra vocês terem uma ideia, são 4.445 diálogos nessa versão desse vídeo, e tem muita coisa, tem muito conteúdo, né, apesar de eu trazer mais questão ceilário, o jogo tem muito minigame, tem muito diálogo, e o importante, as Smurfettes! Então, como eu disse, é um fangame dos Smurf, pra quem conhece a desenha dos anos 80, no entanto, com algumas interações mais recentes, no caso aqui, você assume o papel do Scrupple, na versão adulta, que é aprendiz de Gargamel, devido a um acidente lá, ele toma uma poção e se transforma em um anão, e acaba na vila habitada apenas por Smurfettes. Então, na vila, galera, você tem que ajudar as Smurfettes em sua convivência. Então, tem tanto quests principais, quanto side quests, isso mesmo, é um jogo sandbox, você tem ali o mapa do mundo aberto, é o mapa do mundo não, é o mapa aberto ali, né, que já tem bastante conteúdo. Alguns minijogos são um pouco complicados, mas nada que você não aprenda ali, utilizando uma de suas mãos, quanto choca. Deixa aí, se você gostou do case, o que está bom, vai ter que alivar ação. Então, manda um salve pra tu comentando no último vídeo aí, um salvezão pro User, pra Fran, o RPG Exista, o Rafael Machado, YT, o Senhor Meia Noite, Thiago CLG, salve também pro Grande Lunático, o Filme Cunho, o Thiago, JB, salve pro Sete Pecados Capitais, o caso é que tem dois users, né, eu não sei se eu tô achando que eles não mudaram o nome aí, no padrão aí do Eutops. Então, continuando, salve também pro Fardy Anjain, o Ivar, o Desossado, muito obrigado, o Ivar, acho que foi o primeiro comentário, quando eu postei o último vídeo. E é isso, meus queridos, vou ficando por aqui, deixando aquele abraço por trás, até mais, e fui!